Estamos de volta com o Jornal Guarapari deste sábado para atualizar os dados da pandemia. Veja os números de Guarapari. Guarapari começou 2022 sem registrar morte por coronavírus. Com isso, o total de óbitos permanece em 460. A cidade contabilizou nove casos da doença neste sábado. Até o momento, 199.126 doses de vacinas foram aplicadas em Guarapari, sendo 96.667 com a primeira dose, 79.920 com as duas doses, 4.322 com a dose única e 17.531 com a dose de reforço. 14.801 pessoas estão com a segunda dose em atraso. 84.242 pessoas estão totalmente vacinadas no município, o que dá um percentual de 66% do público-alvo.